O que aconteceu com o peso e como se sentiu indo para o octavo nessa noite? E infelizmente não consegui bater o peso, mas subi hoje e consegui ter mais uma vitória. Bem, no momento em que algumas coisas aconteceu, é muito difícil chegar no peso e na altura. Nós não entendemos isso corretamente. Mas quando eu saí, eu senti muito ótimo. E obrigado por ter outra vitória. Você sentiu a altitude nessa luta? Eu vim pra cá 15 dias antes, entendeu? E estava treinando aqui com o mestre Caseca Muniz, o Marcelo Mota, da Prama Jiu Jitsu. Eu não senti em nenhum momento a altitude. A altitude pode ter me atrapalhado no peso, entendeu? Mas acho que na minha condição física, cardíaca, eu acho que não. Eu saí duas semanas antes, eu treinava com o Caseca Muniz e o Marcelo Mota, da Prama Jiu Jitsu, na Colorado Springs. Eu realmente não senti a altitude muito. Só para o peso. Isso realmente me enganou. Mas eu realmente não senti tão ruim para o resto. Você pode nos falar sobre a sua performance? O que levou para o final e como você capitalizou nessa oportunidade? Você pode explicar como que aconteceu, como que você terminou a luta? Cara, na verdade eu fui responder um golpe, ele jogou uma mão, eu joguei junto. Minha mão passou e ele caiu. Eu não senti minha mão pegando. Eu virei, estava no chão, eu fui pra cima e batim. Eu coloquei uma mão na mesma hora que ele fez, eu não senti a luta, mas quando eu vi ele estava no chão, eu fui para o final. E o que você quer mais? Pede outro. Pede assim. Pô, eu quero lutar. Tem muita gente, tem o Jim Villanti, mas já tá com luta. Tem o Corey Anderson, tem muita gente boa aí. Eu acho que eu tô na frente pra enfrentar esses caras. Tem muita gente boa aí, o Jim Villanti tem a fight, o Corey Anderson, eu não vou fight nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.